salve salve galerinha mais um vídeo insano saindo aí para o canal aí já peço pra você que não foi inscrito no canal já se inscreve já deixa aquele like beleza então bora lá pra gente buscar um adversário aqui tentar os 1500 pontos no online vocês podem anotando aí que a pontuação de uma baixada aí mas bora lá bora lá tentar achar um adversário aqui pra gente tá fazendo aquela game pensando aí pra vocês aí beleza buscando aqui adversário né bora guardar aqui até conectar com adversário aqui verificando status de conexão atualizando dados nosso adversário aí tem mil duzentos e oitenta e dois pontos no online para ver aqui como é que viu o time colocar o colibali aqui o embate vem para o segundo tempo e colocar o via aqui no meio e ele vem sentado né e colocar em bapê agora fica no segundo tempo com o combate é isso aí eu não vi o time aqui do adversário que não deu tempo mas eu vou mostrar pra vocês aí no decorrer do jogo beleza e você galerinha deixa aquele like lá que de vocês aí ajuda bastante e fortalece bastante bastante o canal aí então conto com a ajuda de vocês aí para fortalecer o canal com o like de vocês beleza vamos embora lá para a partida tentar aqui no kickoff nossa caraca meu É Já tomamos na jaca Logo de cara Como que o Mbappé me perde esse gol O Mbappé, tá louco, meu E a defesa levou a melhor na jogada Bola enfiada entre a marcação Olha a batida Chutou É, tô vendo que deve levar uma saculada aqui Mal deu tempo pra comemorar E já saiu outra, hein Que beleza É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva Lá na frente, recuperando a bola E fazendo gol Ó, agora eu apertando, galera No botão de tocar Não vai pra marcar Pois é, preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né Passou muito bem pelo alto A batida Chutão pra frente A gente vai em busca Tem muito jogo pra rolar ainda Se ele fez dois gols rápidos A gente pode fazer também Tá louco Pô, o Mbappé já diminuiu Já fizemos um gol aí Já diminuiu Deixa eu acertar os passos aqui Marcar um pouquinho melhor Boa Boa Maldinha ali Ah, Mbappé Sai do impedimento, pô Colabora aí, né Tentei buscar uma tabelinha aqui Mas não deu certo Caraca, a bola não chegou no Mbappé Tentei enfiada de bola ali pro Cristiano Ronaldo Mas não passou, né E fim de primeiro tempo aí Já vou mostrar o time do adversário aqui Pra você dar aquela olhada básica, né O time dele aí Contra o zagueiro aí Mas bora lá Olha lá que tem jogo aí Pra rolar aí Bora em busca, né Independente, galera Se eu perco ou ganho esse jogo Eu vou postar aí no canal, beleza Pra trazer conteúdo pro canal aí Independente da vitória ou derrota Bora guardar aqui, né O adversário vim pra jogo Bora lá Já rolou a bola para a segunda etapa São 45 minutos para mudar o panorama do jogo Deixou todo mundo pra trás Vem a batida Quase, hein Alba Ele mandou a bola pra frente Mbappé João Félix Ele continua com a bola apesar da marcação Tentou o drible, mas foi desarmado Agora é com o Ronaldo Caraca, tem que ir por cima aqui, pô Vai fazer substituição aqui, galera Tentar buscar esse gol e de empate Tá aqui com o Ronaldinho Gaúcho Van Basten E o Kroos Bora lá Tem jogo ainda, dá pra empatar Ganhamos o lateral aqui Ganhamos o lateral aqui Falta aí pra gente ali E o time retoma a posse de bola Rapidinho A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol A metida de bola João Félix Alonso Meca Mbappé Chegou na marcação e recuperou a bola É, a gente tá conseguindo Criar jogada, né Falta a criação de jogada aqui Pra gente Buscar esse empate aqui Mas tá fácil não O homem tá jogando bem Tá marcando bem Pensei que o juiz tinha marcado pênalti Cara, dá Rapaz, tem jogador Que se pega O cara só fica dando Carrinho, carrinho, carrinho Tá louco Rapaz, a coisa tá ficando feia Lá dentro do campo, hein É melhor os jogadores Se controlarem Vieira Ronaldinho Estamos chegando no final Se o time ainda quer Alguma coisa Meu Deus Que pasto Rambasta, hein Tá louco, meu Parece que tá faltando Vontade de empatar o jogo Quando esses caras Conseguem chegar ao ataque Agora é com o Croia O cara não passa, meu Acabou com a festa do ataque Não tem dúvida nenhuma A falta está marcada Caraca, meu Ah, que pecado Essa bola bater na trave Aí no finalzinho, hein Tá louco Mas valeu, galerinha Não tira os méritos do cara Aí A gente faltou criar um pouco mais Aí Mas é isso aí Perdemos aí Uma ótima pontuação Aí no online Fazer o que, né Faz parte, né Alguém tem que ganhar Alguém tem que perder, né Então é isso aí, galerinha Encerrando mais um vídeo Aqui pro canal Lembrando que eu vou deixar Um card aí Do último vídeo postado Aí no canal E ficam todos com Deus E até a próxima Vídeo Beleza E não esquece De deixar o teu like E compartilhar aí O vídeo, ok Então eu tô ficando por aqui E fui Tchau, tchau Tchau, tchau